Olá pessoal, tudo bem? Bom dia gente! Fiquei bastante tempo sem fazer vídeo para vocês, mas hoje eu resolvi fazer aqui um vídeo para tirar dúvidas e matar a clorosidade das pessoas e estar passando aquilo gente que eu entendo, tá bom? E está matando a clorosidade de muita gente. Pessoal, eu não sou uma das melhores pessoas para estar cultivando não, né? Mas eu quero responder aqui a minha amiga Irassema, né? Sobre a orquídea sapatinho. Um beijo Irassema, Irassema é de Minas Gerais, gente. E ela me disse que perdeu, ela perdeu a sapatinho dela, né? Então pessoal, o que eu quero falar para vocês é que a minha orquídea sapatinho, para minha surpresa, esse ano ela veio assim, sabe? Abundantemente. Olha aqui, em uma haste ela me deu duas flores. Olha, uma, né? Que eu estou segurando aqui, ó. Tá vendo? Uma e duas mais abaixo, tá vendo? E ela veio assim, surtida mesmo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Uma que eu segurei aqui, ó. E... Essa outra desse ladinho aqui, ó. Então, gente, em cada haste floral, ela deu duas flores, né? E eu achei interessante, porque eu não sabia que isso poderia, né? Estar... Acontecer. Acontecer, né? E aconteceu com as minhas, e eu confesso que eu fiquei feliz. Bom, vamos falar... Iracema. Um beijo, minha linda. Vamos falar, gente, sobre a maneira que eu cultivo ela, viu? Cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua experiência, né? De cultivar as suas orquídeas sapatinho. Gente, muitas das vezes eu sempre falo. Tem pessoas que falam, ah, essa orquídea ela é terrestre. Gente, as orquídeas terrestres, elas não gostam só de terra, viu? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho um vídeo já fazendo, pessoal. Mostrando como que eu plantei essa sapatinho quando eu ganhei da minha amiga Adriana. Um beijo, Adriana, pra você. Gente, essa minha orquídea sapatinho, vocês se lembram? Eu dividi ela no meio. Dei uma muda pro Yuri, ele disse que tá cheia de flor. E dei uma muda pra Cida, mas a Cida não teve cuidado, matou a bichinha, né? Que eu dou orquídea, mas eu quero que cuide. Então, enfim, pessoal, vamos lá, né? Pro caso mais sério. Então, Irassema, a minha sapatinho, aqui não tem nem como eu te mostrar, ó. Eu vou tentar enfiar o dedo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem, ó, terra, areia, bem pouca areia, tá? Terra, você vai misturar. Eu misturo, gente, terra, um pouquinho só de areia, carvão bem pequenininho, casquinha de pinos bem pequenininha, borra de café, tá? Se você não tiver a borra de café, pode colocar o pó, tá? Então, pessoal, você coloca a torta de momona, farinha de osso, ou o bocache, e também o bocache. Essa daqui não tem bocache porque eu não uso. Eu comprei agora e vou tentar usar o bocache pra eu ver, né? Mas eu, as minhas orquídeas até agora não teve esse negócio de bocache. Então, pessoal, o que foi que eu fiz? Tá passando um avião aqui. O que foi que eu fiz, pessoal? Eu fiz a mistura, como eu estou mostrando no vídeo, viu? Vocês vão lá naquele vídeo, viu? Que tá bem visualizado, graças a Deus. Viu? Vocês vão lá e vocês vão ver o tipo de terra que eu preparei. E eu plantei ela, tá? Ela não tá só na terra, não. Tá bom? E, de vez em quando, ela floresceu o ano passado, e quando ela acabou a floração, eu pego ela, e eu costumo colocar ela debaixo de uma torneira, então eu lavo todas as folhas, de lá debaixo da raiz eu vou lavando, sabe? Pra que ela fique bonitinha. E quando acabar essa floração linda aqui que vocês estão vendo, eu vou estar replantando ela porque ela precisa de replante, tá? Aí é onde eu vou mostrar pra vocês, certo? E dessa orquídea aqui, gente, eu já tirei dela o quê? Quatro, cinco mudas, né? Uma eu vendi pro Júnior, tenho duas ali, uma é da Lu, né? Um beijo, Lu. Uma é da Lu, né? Uma mudinha já saindo a flor. Da Lu, Lu Moraes, orquídeas. Gente, não se esqueça, vai lá no canal da Lu, se inscreve, ajude ela lá, tá bom? É uma pessoa bacana, maravilhosa. Eu amo demais a Lu, viu, gente? Aprendi, né? Não conheci, né? Mas assim, a gente conversa muito pelo WhatsApp. Uma pessoa muito simples, humilde, ajude ela lá, vai lá no canal dela. Tem tantas coisas bacanas. A Lu é tão legal, assim, uma pessoa tão carinhosa, né? E é isso aí, pessoal. Então, Iracema, é isso aí. Eu não sei, então, e sobre o cultivo dela. Vou falar pra vocês a maneira minha, viu, gente? Cada um tem a sua maneira. Essa minha sapatinho, ela pega um pouco de sol, um pouco de sombra, não deixo ela encharcada, mas também não deixo ela seca. Gente, como toda planta, toda planta, viu? Tem gente que fala, quando que eu devo regar as minhas plantas? Quando você colocar o dedinho lá, bem, você vê que ela está seca. Aí você rega, tá bom? Tem gente que fala, ah, mas eu não consigo, é... Eu quero saber de quanto e quanto tempo eu devo regar as minhas orquídeas. Quando estiver seca, tá bom? Violeta, do mesmo jeito. Quando estiver seca, tá bom, gente? Respondi, Irassema, pra você, direitinho. Então, pessoal, eu ando meio assumida, né, gente? Ganhei aí de presente uma floricultura do meu esposo, e eu estou pensando ainda no nome, né, pra colocar na menina, na minha floricultura, né? E eu estou trabalhando lá, e aqui em casa, viu, pessoal? Então, é isso aí, Irassema. Está linda aqui, ó, a minha coisa mais fofa. Gente, hoje eu estou de luva, porque eu daqui a pouco, né, estou indo lá pra floricultura, e pra mim agora atender os pessoal, né, gente? Eu tenho que estar com a unha mais ou menos limpinha, né? Senão o pessoal até corre lá do local. Gente, e é isso aí. Vocês viram que coisa mais linda? Olha aqui, que espetáculo que está a minha sapatinho, e não tem, gente, segredo nenhum. Gente, as minhas orquídeas não têm segredo nenhum. E eu vou responder aqui também, a... Ela colocou aqui P, B. Ela me perguntou, gente, qual o nível da água das minhas falainópolis que está em reservatório. Minha amiga, como todo mundo sabe, né, que eu não tenho muito segredo sobre as minhas orquídeas, eu acho que vai de cada um pra cada um, sabe? As minhas orquídeas, tem gente que fala, mas as falainópolis, se você colocar ela no reservatório, e as raízes dela pegar na água, apodrece. As minhas falainópolis, quando eu coloco no reservatório, eu deixo as raízes tocar na água. Com uma semana que eu vou olhar, já não tem mais nenhum pingo de água. Então, ali eu rego, né? Não, eu dou um tempo, porque como ela absorveu toda aquela água, as folhas estão nutridas, as flores... Então, pessoal, o que eu faço? Eu dou um tempinho, né? Porque sempre sobra aquele restinho no fundo, né? E eu deixo acabar. Eu deixo lá, porque quando você vai olhar que tá suadinho, né? O reservatório ainda tem umidade, viu? Então, eu deixo lá e quando eu vejo que precisa mesmo, é onde eu coloco mais um pouco. Tá certo? Um beijo pra você. E tem aqui mais a Roseli. Roseli Cardoso, né? Roseli Cardoso. Ela, gente, ela falou o seguinte. É o que eu vou entender aqui, tá? Se eu responder errado, você sabe que eu tô respondendo você. Gente, a Roseli Cardoso, ela se assustou. Ela disse que se assustou quando viu eu colocando a... Eu molhando aquela vez lá minhas violetas, né? Com a garrafa pet que eu furei a tampinha e coloquei água e joguei as minhas... Coloquei minhas violetas no chão e reguei tudo. Folha, é... Tudo, né? Flores, não. Tá, pessoal? Eu sempre falo. Não molha as flores das suas orquídeas. Tanto faz. Qualquer planta evita molhar as flores que dura mais. Tá bom? É... Então, ela disse que quando eu tava regando eu acho que eu tava sacudindo, né? E criou tipo uma espuma, né? No fundo da garrafa porque eu tava sacudindo e molhando. Ela achou que tinha... Acho que ela achou que tinha sabão, né? Mas imagina, filha. Não tinha não, viu? É água purinha mesmo, tá bom? Que eu estava molhando. Deus me livre também, né? De molhar a minha bichinha e colocar sabão pra estar matando, né, gente? É... Eu tô falando aqui com vocês e eu preciso colocar enquanto tem mais gente aqui pra eu responder mas vamos lá pra uma coisinha interessante que eu vou colocar enquanto eu falo com vocês vocês vão paquerando essa menina charmosa ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Parece uma pipoquinha. Olha aqui. Então, pessoal vamos lá, de novo. Já respondi, né? Respondi a Roseli Cardoso um pouquinho abaixo também tem a... Tem de novo PB que eu não sei o que que é, né? Eu até coloquei carvão. Ela me perguntou como que eu cultivo as minhas falainópolis fora do reservatório. Minha linda é... As minhas falainópolis eu cultivo elas com carvão, né? Pedra, brita, pedra. Nessas pedras que você encontra em casa de material de construção. Lava bem lavadinha. O carvão é aquele de churrasco mas não é usado, tá? Aquele vegetal. Você compra ele corta, quebra ele pequenininho lava bem lavadinho pra tirar aquele pó e você pode estar usando que ele é um fugicida ele é maravilhoso pras falainópolis e elas adoram. E casquinha de... pinos também. Chips de coco não é aconselhado eu não gosto. Tá bom? É... Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Al... Ah, peraí. Aline Santos. É. Aline Santos perguntou sobre a violeta, gente. Aline Santos eu não sei mais nem como falar, gente sobre as violetas porque as minhas violetas já acostumou com a minha loucura então elas estão tudo querendo dar flor e eu molho e eu tiro só no molho só no jogo só no jogo, gente água nas flores viu? Mas a minha maneira de cultivar minhas violetas é assim viu? Você molha quando tiver seca é... se você não gostar de jogar água nas folhas não precisa fazer igual eu faço limpa do seu jeito do seu jeito tá bom? E não joga muito não fica arregando ela com água de café não é... faz aquela misturinha é... torta de momona farinha de osso é... só um pinguinho de areia pra dar uma drenagezinha e você faz aquela misturazinha põe um pouquinho de carvão amassado se você quiser porque é bom também e planta suas violetas e... e um pó de café né? eu uso muito a borra na mistura da terrinha depois eu não fico regando ela com café não tá certo? não faça isso é... o que mais? Deia Deia Vieira quanto tempo ai meu Deus o que foi aqui quanto tempo quanto tempo ah tá tá é a Deia Vieira me perguntou quanto tempo eu troco a água do reservatório é como eu respondi a colega né? a água do reservatório gente das falianópolis é... você pode deixar vai criar lodinho não tem problema não tem perigo não precisa ficar tirando eu só mudo a minha falianópolis de reservatório pra outro reservatório quando ela está bem grande e não está mais cabendo naquele reservatório que eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês que eu preciso replantar uma que tá tombando de tão grande que ela tá aí eu vou mostrar pra vocês tá bom? é... mas se ela tiver no tamanho bom florida desenvolvendo bem deixe ela lá se tiver lodinho não tem problema pode deixar a menina tá bom? bom isso é a mesma maneira de cultivo tá bom gente? é... depois eu mostro pra vocês pra vocês ver como estão lindas é... o que mais aqui meu Deus peraí vamos lá hum a mídia mídia caetano oi mídia tudo bem? um beijo pra você mídia caetano de pernambuco recife um beijo minha linda pra você um beijo mídia muito obrigada por se inscrever no meu canal um beijo pra pernambuco pra todo mundo aí que eu amo esse povo amo todos vocês tá bom mídia? um beijo aí minha linda viu? e... muito obrigada por tudo viu mídia? mídia caetano um beijo um beijo pra recife um beijo pra todos vocês tá bom? a... iracema iracema da sapatinho já respondi ah... tá agora vamos lá a paz do senhor valdete a missionária valdete gente ela quer saber como que cultiva a chuva de ouro oi meu amor a chuva de ouro é uma das orquídeas mais fácil que tem de se cultivar viu? elas gostam de tronquinho elas vão melhor em tronquinho do que em vaso mas eu tenho ela em tronquinho tenho ela em vaso mas eu estou aqui num lugar onde eu não posso nem sair daqui pra te mostrar viu? mas quando as minhas estiverem bem floridas é... valdete eu te mostro tá bom? e se ela estiver em tronquinho e não estiver indo pra frente é... compra o vita gold tá? é um produto que vende em casa de ração ela é pra pássaro essa vitamina você dilui né? eu tenho um vídeo também falando sobre ele você dilui né? um... como é que chama? um litro de água dez gotinhas e você burrifa nelas tá bom? a chuva de ouro gosta de um pouco de sol gosta de um pouco de sombra gente é dessa maneira que as orquídeas né? gostam né? hum... e vamos lá mas tá é isso aí finalizei com a Lu Moraes né? Lu um beijo pra você gente um beijo pra todos vocês e Uria aparece na minha floricultura junho um abraço pessoal e essa aqui ó parece a pipoquinha é a oncídio a twinkle gente é eu ainda não mandei as orquídeas da Lu porque eu vou mandar uma dessa daqui pra ela rosa gente parece uma pipoquinha olha que coisa mais linda olha tá vendo? ela ela ainda é pequena viu? mas ela dá uma toceira e ela floresce em abundância quando eu comprei essa daqui ela tinha um vaso que tava 60 reais mas ela estava com 30 haste floral tudo aberto mas tava um espetáculo viu gente? e eu já estou cultivando ela também aqui ó então essa daqui logo mais vai pra minha floricultura gente e é isso aí o que eu queria falar pra vocês eu espero que eu respondi vocês direitinho tá pessoal? eu ainda estou procurando o nome pra me colocar na minha floricultura eu peço ajuda pra vocês que são meus amigos né? vocês falam aí manda ideia pra mim manda nomes né? pra me colocar fala uns nomes bonito aí né? que eu quero colocar na minha floricultura que eu ainda levei pra fazer a plaquinha a faixa mas o rapaz quer saber lá como que ele coloca viu pessoal? e depois eu vou fazer vídeo lá dentro e vou mostrar pra vocês e vou estar divulgando a minha floricultura tá bom gente? e eu quero lembrar vocês que hoje eu molhei minhas violetas gente tá lindas vale a pena viu? vale a pena você se esforçar viu? se esforça nunca desista insista nunca olhe para trás siga sempre pra frente não olhe nem pra esquerda nem pra direita olhe para frente viu? se você plantou uma violeta e não deu certo tente novamente não desista viu? o segredo é nunca desistir o segredo é insistir viu gente? e eu quero mostrar aqui pra alegrar aqui né? o coração da Lu olha Lu meu amor como você quer a rosinha né? eu prometo vou trazer gente eu preciso mandar as orquídeas da Lu gente tá aqui pessoal olha eu vou estar mandando pra Lu olha Lu que linda a brifenária tá? eu amo essa orquídea quando ela dá flor é encantada tá vendo Lu? a brifenária Lu só não vou poder mandar aqui meu amor porque pesa muito tá bom? é por isso que eu tô separando gente que eu não quero mandar só uma mudinha pra Lu não a Lu tá começando agora vai lá no canal dela Lu Moraes orquídeas se inscreve lá ajuda ela viu? gente e eu quero mandar pra Lu também aqui ó levantei pessoal o cataceto tá vendo Lu? que lindo tá um brotinho bonitinho mas ele tem dois bubos aqui atrás maravilhoso e eu quero mandar pra Lu também gente peraí tá vendo? tá até assim ó essa daqui é a octoméria tá? Lu se você não conhece assim tá feinha né? mas você pesquisa no YouTube porque ela é o espetáculo a octoméria vai também até com a adubinho aqui tá bom? e deixa eu mostrar mais o que vai pra você aqui Lu ah gente aqui ó deixa eu pôr aqui no altinho que eu arrumei aqui pra fazer o vídeo pra vocês mas tava batendo sol gente eu não sei se tá dando pra ver direito essa daqui Lu ó é a Ludizia gente essa muda muda não né? que ela já é uma adulta que a Ludizia é baixinha é pra Lu a Ludizia aqui está meu Deus aqui está Lu uma mudinha do zigopétalo tá vendo? vai também pra você meu amor elas eu não vou poder tirar a terra não vou tentar mandar pra você com essa terrinha que tá bem preparada tá bem gostosinha ela tá amando essa terrinha a Ludizia também eu não posso tirar e aqui eu tenho essa muda de sapatinho né? que eu vou colocar na floricultura hoje e aqui também e essa daqui eu não posso vender porque a Lu né? é da Lu tá vendo gente? uma muda com a flor da Lu tá vendo? e ah tá eu tenho uma novidade pra mostrar pra vocês pessoal gente vocês se lembram que eu estava muito triste porque eu achei achei não eu acho que eu perdi já né? a minha grapete branca vocês estão vendo gente? tá claro demais aqui ó a grapete branca ela perdeu todas as flores gente não foi falta de cuidado não tá? cuidei demais dessa menina tá vindo um brotinho ali tomara que ela vai pra frente e a gente comprando as mercadorias pra floricultura eu falei pro meu esposo ai meu Deus como eu queria minha grapete branca Paulo tá morrendo ele me deu gente essa daqui ó olha aqui feliz de quem tem marido bom né gente? olha e quando ele viu ele falou assim olha a grapete branca não é essa que você tem lá que tá morrendo eu falei é isso ele falou assim então leva pra você gente ele aqui eu comprei no orquidário ó a que morreu paguei 60 reais na mudinha e essa daqui ó eu paguei 30 com flores com flores com flores né? falando errado com flores olha aqui gente a arte ela já se abriu né? tá feinha porque eu acho que faz tempo tá muito bonita já é adulta tá vendo? e ela não pode morrer mais e tá vindo aqui uma outra haste floral da grapete branca né? e a que o Yuri me deu a uva tá linda 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 quando ela florescer eu mostro pra vocês viu pessoal? vocês viram gente que coisa interessante como é maravilhoso né? a gente poder estar né? falando com nossos amigos respondendo e quero pedir gente desculpa pra vocês que eu demorei né? pra responder aí vocês é porque eu estou numa correria que só Jesus viu? numa correria mesmo agora eu tô trabalhando fora e hoje meu esposo já foi cedo hoje é sábado ele foi cedo na frente né? eu falei pra ele você vai você abre você trabalha lá até meio dia que eu vou fazer almoço vou molhar minhas meninas vou adubar adubar não né? que não é época pra isso vou cuidar das minhas meninas e vou fazer um vídeo para meus amigos e responder né? os meus amigos que precisam de resposta porque afinal de contas né gente? nós precisamos responder as pessoas né? não ignorar tem gente que você faz uma pergunta a pessoa demora um ano quando vai te responder nem vale mais a pena não é verdade? eu peço desculpa porque eu demorei viu meus amores? um grande beijo pra não ficar somente nas minhas palavras eu vou deixar pra vocês eu vou deixar assim uma palavra né gente? de conforto né? porque é mais um dia de vida que nós devemos agradecer a Deus eu quero perguntar se você já falou com o papai do céu né? se você não falou corra lá dobra seus joelhos agradeça a ele por mais um dia de vida né? vamos fazer igual o salmista Davi eu deitei dormi e acordei porque o Senhor me sustentou se eu estou aqui fazendo esse vídeo pra vocês alegre e feliz foi Jesus quem me sustentou ele quem me deu um fôlego de vida ele quem me permitiu né? mais um dia de vida pra mim e é por isso que eu agradeço em primeiro lugar a meu Deus né? eu agradeço a ele por tudo que ele tem feito na minha vida e quero mandar um beijo pra você não importa a sua religião não importa a sua cor não importa o seu país o importante é que eu amo todos vocês e fiquem com Deus meus amores e até o próximo vídeo ok? ok? ok